Olá, boa noite. Boa noite. Os movimentos políticos, a briga pelo poder e o pedido de impeachment da presidente Dilma. O evento em Porto Alegre sobre os 30 anos da redemocratização discute o passado e também a realidade política atual do Brasil. Quatro taxistas são indiciados pela polícia por tentativa de homicídio no caso de agressão ao motorista do Uber. Material escolar mais caro. Inflação e dólar alto vão aumentar os preços no ano que vem. Suspeita do Zika vírus faz vigilância e saúde tomar medidas de emergência em bairro da capital. Os cuidados com a ceia de Natal. Alguns alimentos precisam de uma atenção especial para não fazer mal à saúde. E um projeto que deu certo. Moradores de um município do Vale do Taquari reutilizam o que seria lixo para embelezar a cidade. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Quatro taxistas foram indiciados por homicídio e dano ao patrimônio no inquérito da polícia civil, no caso Uber. Os homens agrediram o condutor de um carro vinculado à empresa na semana passada. Quatro taxistas teriam participado da agressão a Braulio Pellegrini Escobar, motorista da Uber. Eles foram indiciados por tentativa de homicídio e dano ao patrimônio da vítima. Dois estão presos. Ficou bem claro a participação do Alexandre, a participação do Cauê, a participação do Valderi e a participação do Maurício, que foi indicado, foi apontado pela vítima, como sendo a pessoa que teria chamado a atenção dos taxistas para a presença do motorista do Uber naquele momento no ponto de táxi. A polícia ainda procura um quinto homem suspeito de ter participado do espancamento. Provavelmente nós ainda receberemos inúmeras desses pedidos que ainda serão remitidos à delegacia. E nós também daremos continuidade com relação ao outro agressor, que ele não foi identificado, mas nós já temos as características dele, a presença dele, inclusive a presença dele na construção e nas agressões efetivas. Com a intenção de atrair a vítima para uma blitz da IPTC, dois taxistas se passaram por clientes do aplicativo da Uber. A dupla queria que o motorista fosse multado por serviço irregular de transporte de passageiros. O plano não deu certo e a emboscada acabou em agressão. Havia um plano que era de prejudicar alguém, prejudicar o motorista, prejudicar a empresa, enfim. Então isso estranha, essa postura dos taxistas batendo uma selfie, sorrindo nessa selfie, já dentro do veículo do Braulio, o qual seria agredido alguns minutos depois. Esta semana a Justiça rejeitou uma ação civil pública que pedia a suspensão das multas aplicadas aos motoristas da Uber na capital. Agora um projeto de lei tenta regulamentar o serviço de transporte privado. A proposta de autoria da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, foi protocolada nesta quarta-feira na Câmara Municipal. O texto prevê a cobrança de impostos e medidas de segurança, como o registro dos condutores. Aos poucos, passageiros e motoristas retomam a rotina, depois dos ataques a cinco ônibus e uma lotação na noite de terça-feira em Porto Alegre. Mas algumas pessoas ainda temem novos transtornos. Todas as linhas do transporte coletivo da capital voltaram à normalidade. Mas durante a madrugada, os motoristas do consorte Unibus, que atende a região da Lomba do Pinheiro, ainda alegaram falta de segurança e não circularam. Já na Zona Sul, outra região bastante afetada ontem, os passageiros e motoristas tentavam voltar à rotina. Trânsito intenso, alguns ônibus atrasados, situações corriqueiras. Mas o sentimento da população continua tenso. Volta da normalidade não tem, porque aqui está um caos total. É roubo, é assalto. Todo dia é ocorrência frequente entre a minha volta e os meus amigos. Então aquilo só foi um estopim do que está acontecendo aqui realmente na Zona Sul. A gente fica chateado com essas violências, por causa que a gente sai para trabalhar e a gente sabe se volta ou não volta, né? Como acontece, assim, que estão queimando os ônibus, essas coisas. Só que a gente ainda pensa no mundo melhor ainda, que vai mudar daqui para frente. Na escola estadual Professor Oscar Pereira, no bairro Flória, os alunos e professores também voltaram às salas de aula. A escola próxima a um dos locais onde foram queimados os ônibus ficou fechada ontem. O deputado Mário Jardel, do PSD, reassumiu o cargo e demitiu hoje todos os funcionários do seu gabinete. O parlamentar retornou à Assembleia depois que a Justiça voltou atrás e cancelou a decisão que o afastava por 180 dias. O argumento é de que a medida feria a autonomia e independência do Poder Legislativo, a quem agora cabe avaliar se Jardel será punido. O deputado é investigado por irregularidades que incluem o desvio de verbas públicas e pode ter o mandato cassado. 1.500 pessoas tiveram que deixar as casas onde moravam na zona sum de Porto Alegre durante uma ação de reintegração de posse. As famílias que ontem trancaram a Avenida Otto Niemeyer, pressionando pelo adiamento da ação, chegaram a resistir. Mas depois de uma negociação com a Brigada Militar, decidiram deixar a área. 300 policiais militares acompanham os oficiais de Justiça no cumprimento da reintegração de posse. A imprensa não pôde registrar de perto o início da operação. Estas pedras teriam sido usadas como trincheiras para impedir a entrada no terreno, onde estão as casas de 200 famílias. A Brigada Militar intermediou a liberação. Foi bastante tenso. Os oficiais de Justiça demoraram bastante para negociar. Pediram um tempo, mas no tempo concedido eles não fizeram a retirada do material. Eles puseram o material ali na frente, formaram barreiras, construíram uma trincheira cheia de óleo diesel. Enfim, dificultaram ao máximo a nossa entrada. O terreno de 11 hectares no bairro Ípica, próximo à Avenida Juca Batista, é privado. As famílias ocuparam a área há um ano e sete meses. Ali há casas de alvenaria e outras de madeira. A cooperativa negociou o desmanche das casas para que os moradores pudessem levar tábuas e telhas. A desapropriação já foi adiada três vezes. Os moradores tinham esperança de comprar os terrenos pela cooperativa. E nós fizemos uma proposta, só que infelizmente para nós, que não temos condições que nem as outras pessoas, eles não querem vender. Temos jeito à moradia, sabemos que ocupamos uma área privada, tentamos de todas as maneiras negociar. Não tem acordo entre proprietário e procurador da parte contrária. O que foi feito foi esperar um ano para que eles saíssem do local. E a determinação do judiciário é que sejam desmanchadas as casas. Por que se desmanchadas? Porque o artigo 1255 do Código Civil diz que toda a propriedade que tiver construído no terreno do proprietário é dele. Priscila está saindo com o marido e duas filhas. Ela vai deixar a casa que construiu há nove meses para, mais uma vez, recomeçar. Agora é tudo de novo. Vamos ter que chegar, vamos ter que pegar as pedras de novo, vamos ter que pegar as madeiras de novo, juntar tudo de novo. Tudo. O número de motoristas flagrados dirigindo embriagados na capital aumentou no mês de novembro. Foram, em média, nove por dia, contra cinco autuações diárias registradas nos últimos 11 meses. As blitz da Operação Balada Segura ocorrem diariamente em Porto Alegre. Quem infringe a lei leva multa de quase dois mil reais e tem a carteira apreendida. Previsão de pouca chuva e céu nublado nesta sexta-feira em Porto Alegre. A máxima chega aos 29 graus. Tempo parecido em Novo Hamburgo, onde faz 29 graus. No litoral, o sol aparece no fim da tarde. As temperaturas ficam amenas. Faz 24 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição os cuidados com a conservação dos alimentos para a ceia de Natal. E logo após o intervalo, suspeita de Zika vírus deixa autoridades de saúde em alerta na capital. A gente já volta. A fronteira oeste vai ter uma sexta-feira bastante nublada. O sol aparece em curtos períodos do dia em Uruguaiana e faz calor. Máxima de 29 graus. Em São Borja, céu encoberto praticamente o dia todo. Faz 28 graus. Chance de chuva à tarde apenas em Alegrete. Máxima de 29 graus. Foi lançado hoje no Palácio Piratini o Programa Estadual de Conservação de Solo e Água. Além de preservar o meio ambiente, o projeto pretende melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade agrícola sem comprometer a sustentabilidade. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Quem decidiu usar o 13º para adiantar as compras do material escolar já deve ter percebido que os preços nas lojas aumentaram. É, mas esse valor pode ficar ainda maior no ano que vem. É o que prevê o Sim de Lojas de Porto Alegre. A dica é trocar marcas mais caras por linhas de produtos alternativas. Aquela mochila do personagem de desenho ou aquele estojo todo colorido e cheio de repartições vão custar mais caro para os pais na hora de comprar o material escolar dos filhos para 2016. Itens básicos como canetas, cadernos e borrachas também vão pesar no bolso. A previsão de fabricantes e lojistas é de que o material escolar produzido no Brasil aumente em média 10% no ano que vem. E os itens importados podem ter um acréscimo de até 30%. A inflação e o dólar são os principais motivos desta alta. Isso é o repasse da inflação. Todos os custos que subiram a 10% vão subir. E os produtos importados de 20% a 30% até um número menor do que deveria ser. Porque o dólar subiu. O dólar subindo, consequentemente, esses produtos sobem também. Para quem quer economizar, a alternativa é substituir os produtos que são mais caros, em função da marca ou sofisticação, pelos mais baratos. É o que faz essa dona de casa que procura um caderno para o filho. É lógico, né? Tu vai comprar um caderno de uma capa de um personagem, tu vai pagar valores, né? Que tá muito caro, né? Vamos desviemos, né? Já esta professora segue pesquisando preços. Estou indo de loja em loja. E o que que tá achando dos preços? Tô achando muito caro. Esses que são importados, eu acho muito caro. Mas as crianças veem a propaganda na televisão e gostam disso, né? As substituições nem sempre significam menos qualidade e podem representar uma economia de até 50%. Um é de personagem, outro é uma capa normal, capa de masculino ou feminino, que só que dentro deles são a mesma coisa, né? Mesma quantidade de folhas, mesmo papel, mesma gramatura, só que o preço difere muito, né? Se você vê isso aqui é R$ 9,90, esse aqui é R$ 21,90. Então, o mesmo produto, né? Metade do preço praticamente, mais da metade do preço? Mais da metade do preço. Mais da metade do preço. Novo Hamburgo, Viamão e Alvorada são alguns dos municípios gaúchos que estão fazendo o recadastramento biométrico dos eleitores. O procedimento obrigatório permite identificar o cidadão por meio da digital e tem como objetivo evitar fraudes nas votações. Quem ainda não se recadastrou deve procurar um cartório. Em Viamão e Alvorada, as centrais de atendimento vão fazer plantão neste fim de semana. Ficam abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. A suspeita de que uma moradora de Niterói, no Rio de Janeiro, que está visitando parentes aqui em Porto Alegre, esteja com Zika vírus, fez a Vigilância em Saúde reforçar a aplicação de inseticida no bairro Santana. Esse é o primeiro caso registrado no Estado. Um exame feito em um laboratório no Pará é que vai confirmar se ela realmente tem a doença. A aplicação do inseticida contra o mosquito, transmissor do Zika vírus e também da dengue, o Aedes aegypti, ocorreu em um raio de 50 metros a partir da residência da família da paciente fluminense. Ela, no dia 29, chegou a Porto Alegre, começou a apresentar sintomatologia mais compatível com Zika, porque ela teve febre baixa, uma febrícula e os exantemas com pruridos, as manchinhas pelo corpo. Imediatamente procurou o serviço de saúde que nos notificou. Nós colhemos o material, estamos fazendo a investigação para avaliar dengue ou Zika vírus. Até o momento, o Rio Grande do Sul não confirmou nenhum caso do Zika vírus, que está sendo associado pelo Ministério da Saúde a centenas de casos de microcefalia, principalmente no Nordeste e Estudéstio do Brasil. Preventivamente, já estamos fazendo um bloqueio, que é a aplicação de inseticida num raio de 50 metros ao redor da residência, para diminuir a população de mosquitos adultos e evitar o encontro de mosquitos com paciente contaminado, que daí pode sustentar a transmissão viral. A preocupação nossa é que, com essa mobilização da saúde, nos evite de contaminar as nossas redondezas, o nosso pessoal aqui. E o assunto agora é a democracia brasileira. O tema em debate até amanhã na PUC de Porto Alegre não poderia ser mais atual. No momento em que se discute o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, os 30 anos da redemocratização do Brasil nos explicam muita coisa sobre um país, com reviravoltas e escândalos políticos. Alunos e professores se reuniram na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da PUC para um seminário sobre a democracia no Brasil. Entre as reflexões propostas, os professores destacam alguns aspectos. Essa democracia é a respeito da cidadania, das igualdades, da violência. Então, acho que tudo isso é importante para a gente ter uma democracia de qualidade. Existe hoje um conhecimento muito mais expandido a respeito do Supremo Tribunal Federal, das investigações da Polícia Federal, etc. E a instituição menos lembrada são os militares. Diante do atual cenário político do país, o pedido de impeachment foi lembrado. O professor Dabene, do Instituto de Estudos Políticos de Paris, analisou o contexto brasileiro. Se a Constituição tem um artículo sobre impeachment, é legal, é constitucional. Mas as razões pelas quais tem possibilidade no impeachment é grave. Porque impeachment é uma coisa grave, tem a ver com tudo o que você sabe, corrupção, etc. Então, acho que é uma força da Constituição e da política brasileira. Já fiz com o color, mas, ao mesmo tempo, é um caos político. Ontem, o presidente da Câmara autorizou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha baseou o pedido em requerimento de juristas, que acusam de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Mesmo a votação do PLN 5, mesmo ele aprovado e sancionado, não supre a irregularidade de ter sido ditada a norma em afronta à lei orçamentária. Em pronunciamento oficial, Dilma Rousseff afirmou não haver irregularidades em sua conduta. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. O recurso ao impeachment, embora pouco comum, é considerado um processo normal em países com democracias estabelecidas. No Brasil, desde a redemocratização, seis presidentes já passaram pelo Planalto. Em 1985, o vice José Sarney chegou à presidência devido à morte de Tancredo Neves, eleito indiretamente. Cinco anos depois, Fernando Collor foi o primeiro eleito pelo voto popular e é o único, até agora, deposto por impeachment. Com a queda, Itamar Franco assumiu a chefia do governo. O próximo presidente foi Fernando Henrique Cardoso. FHC estabilizou a economia e ficou oito anos no poder. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência, deixando um legado de conquistas sociais e escândalos de corrupção. A sua sucessora foi Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente do país. Com uma história densa para contar, nossa democracia está consolidada, mas com um processo de aprendizado em curso. É necessário que nós olhemos esses 30 anos de democracia e que avaliemos os avanços institucionais e políticos que existiram para que nós não venhamos a perdê-los. Foi lançado hoje em Porto Alegre o mapa digital da economia criativa. A iniciativa da Prefeitura pretende identificar empreendedores que criam bens e serviços inovadores. A maior parte desses negócios vem de setores como cultura, moda, música, artesanato e novas tecnologias. O cadastramento deve começar no início do ano que vem, quando vai ser contratada a empresa responsável pelo levantamento. Sexta-feira de pouca chuva no sul do estado. O sol aparece à tarde em Bagé. A máxima não passa dos 27 graus. Chove um pouco mais em Pelotas, onde faz 27 graus. No litoral sul chove à tarde, mas depois o sol aparece. Faz 26 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco. Fim de ano com saúde. A importância da conservação adequada dos alimentos para a ceia de Natal. Nós voltamos em instantes. A chuva atinge o vale do Rio Pardo nesta sexta-feira. Faz 28 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria não chove, mas as temperaturas ficam altas. Máxima de 28 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de poucas nuvens. Os termômetros chegam aos 28 graus. Uma feira natalina de artesanato e produtos coloniais movimenta o comércio no centro de Montenegro, no Vale do Caí. Dezenas de expositores participam da 12ª edição do evento, que também promove oficinas e apresentações artísticas. A feira segue até o dia 22 de dezembro. Os preparativos para as festas de final de ano incluem, é claro, comprar diversos alimentos e bebidas típicas das ceias de Natal e de Ano Novo. Muita gente gosta de comprar os produtos com antecedência, mas é preciso ter cuidado com a qualidade e também a conservação desses alimentos. Tanto na hora da compra, como na hora do preparo. Os acordes de Noite Feliz, no centro do mercado público da capital, lembram que o ano está terminando e as festas começando. Neste momento de preparativos, cada um tem sua receita especial para a ceia e modos de escolher os ingredientes. A gente olha pelo preço, né? A gente vai pelo preço também, que está muito caro as coisas. Mas eu sempre olho a validade, né? Pego fruta mais verdinha para durar mais. Vejo a validade, dou uma olhada no aspecto, na fisionomia do produto, se está legal. No mercado público é possível encontrar uma variedade grande de alimentos para a ceia de Natal, como por exemplo, nozes, damasco, ameixa, passas de uva. Mas é preciso tomar alguns cuidados na conservação desses alimentos. A pessoa já deve ter o cuidado quando vai até o estabelecimento para adquirir os seus produtos, né? Lembrar de levar principalmente uma sacola térmica, né? Para fazer esse transporte de forma correta. É preciso atenção na escolha e refrigeração dos produtos de origem animal. Se lembra muito da carne. Nós temos vários produtos à base de ovos. Eu fiz uma maionese imediatamente para dentro da refrigeração. E muitas vezes, na prática, o que acontece? A dona de casa faz a maionese bonitinha, abre a geladeira, olha ali para dentro e o que ela vê? Um monte de cerveja que o marido botou para ali. Aí o que tem que ficar na geladeira? A cerveja ou a maionese? Que diabo, fica a maionese fora, né? A cerveja é importante estar gelada. Só que na cerveja não vai ter multiplicação bacteriana e na maionese vai ter. Com o acendimento das luzes no Paço Municipal, começou na noite desta quarta-feira a programação natalina de canoas na região metropolitana de Porto Alegre. Este ano, a decoração do chamado Natal da Transformação foi feita com 320 mil garrafas PET, arrecadadas por uma cooperativa local ao longo do ano. Os shows e apresentações artísticas do evento vão até o dia 24 de dezembro. Sol entre nuvens no norte do estado nesta sexta-feira. Em Caxias do Sul, máxima de 24 graus. A nebulosidade será menor no Planalto Médio. Faz 27 graus em Passo Fundo. No Noroeste, muito calor e máxima de 29 graus em Ijuí. Melhorar a paisagem e ajudar o meio ambiente. No Vale do Taquari, estudantes de uma escola municipal resolveram mudar a forma de descartar o lixo e transformaram lixeiras em floreiras. O projeto deu tão certo que vai além dos muros do colégio. Os alunos levaram a ideia para casa e transformaram a comunidade onde moram. A reportagem é da TV Univates. Em Arroio Grande Central, distrito localizado na zona rural da cidade de Arroio do Meio, um problema na paisagem incomodava os moradores. Numa reunião da comunidade, eles resolveram mudar essa situação com a ajuda da escola da região. As lixeiras sempre estavam cheias de lixo, transbordando. E muitos restos de lixo pelo chão, ao redor das lixeiras. E isso agredia o espaço, visualmente o espaço, e também estava agredindo o meio ambiente. As lixeiras foram revitalizadas e agora são canteiros. Aqui, nada de lixo, apenas flores. Mas a coleta continua. Porém, agora, apenas resíduos sólidos vão ser recolhidos diretamente nas casas das famílias. Nós fizemos um combinado, então, com os moradores. A gente passou em todas as residências, entregando folders explicativos sobre o nosso projeto. E foi um combinado que cada pessoa separasse seu lixo em casa corretamente e que colocasse ele toda quarta-feira de manhã, quando passa o lixeiro. Quem cuida dos canteiros são as próprias crianças. Além disso, os estudantes foram responsáveis por conscientizar os demais moradores da localidade. A separação do lixo começou em casa, junto com a família. Lá na minha casa, nós não separávamos tão bem como é que agora. Tipo, lá em casa, nós botávamos vidro com plástico, plástico com papel. Tudo, tipo, bagunçado. E como é que está sendo a separação do lixo agora? Agora está sendo bem melhor. Nós estamos botando, tipo, papel com papel, plástico com plástico, de comida na composteira e, tipo, folha, essas coisas na horta, como adubo. Eu achei uma boa ideia. Daí não tem tanta gente que joga lixo nas lixeiras e não tem as lixeiras todas transbordando. Daí não tem cachorros, sacos abertos lá e está bem melhor. A escola tem apenas 40 estudantes. Ensino fundamental de primeiro a quinto ano. Mas o alcance da campanha de conscientização foi tão grande que cerca de 80 famílias resolveram ajudar. A escola do campo tem todo esse enfoque, essa preocupação de ser a parceira da comunidade. Então, e ela trabalha também junto com os alunos as demandas que eles percebem na sua comunidade. Simples e eficiente. Um belo exemplo, né? Com certeza. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.